E agora a gente está entrando no inverno, então vamos falar um pouquinho sobre a alimentação do inverno? E a Daiane Ribeiro vai dar algumas dicas para que a gente passe esse período sem extrapolar. Boa tarde, Daiane! Boa tarde, Maíta! Tudo bem? Agora estamos no inverno. E aí, você acha que tem alguma diferença da alimentação agora no inverno? Será que é possível emagrecer? Com certeza sim! Então, principalmente agora nesse período, nós aumentamos o nosso gasto de energia. Só que qual é o problema? Da mesma forma que eu gasto mais, eu quero consumir mais. E aí, você lembra daquela dica que eu deixei sobre a alimentação consciente? Agora é o momento! Então, muitas vezes, o que acontece? Você não come só porque você tem fome. Você come porque está frio, porque você tem vontade. Então, nesse período, tenta observar melhor como você está chegando na refeição. Como está o seu apetite? E a hora que você ficar saciada, pode parar a refeição. Então, principalmente agora no inverno, não esquecer do consumo de água. Observar se você tem praticado exercício físico. E com certeza você vai ter resultado, seja emagrecimento, seja melhorar a sua imunidade para evitar doenças agora nesse período. Tá certo? Espero ter te ajudado. Boa tarde, Maíta! Até mais! Obrigada pela participação, Daiane! E aí E aí Obrigado.